Bom gente, de volta para esse nosso último bloco do programa. Eu já fico triste porque o programa está acabando, mas a tristeza vai embora ao saber que semana que vem estamos juntos novamente aqui no AmazonSat. E esse terceiro bloco vocês vão começar a ver a partir de agora e a gente vai tentar fazer uma sequência em todos os próximos programas, que é trazer um assunto vinculado às mulheres, na questão de gênero. E a gente está no mês de maio, não é mesmo? Mês de maio. Segundo domingo de maio, dia das mães. Mas o mês de maio é muito vinculado à mulher, não só pelo dia das mães. No dia 5 de maio nós comemoramos também o dia da parteira. E a Procuradoria da Mulher, em parceria aqui do Senado, em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, nós organizamos através de um programa importante denominado Quintas Femininas, um belo debate sobre a humanização do trabalho das parteiras, sobre uma melhor qualificação, uma melhor condição de trabalho para essas mulheres que trazem à vida muita gente, principalmente nos interiores do Brasil e principalmente na nossa região amazônica. Foi um belo debate e vocês vão assistir agora. Discutir no Congresso projetos para melhorar as condições de trabalho das parteiras é importante. Essas mulheres dão suporte aos serviços de saúde do SUS. O parto domiciliar é alvo de ações estratégicas do Ministério da Saúde por meio da Rede Segonha. Então se uma mulher está lá na sua comunidade e ela não sabe ou não está com condições que fazem um esforço para chegar até a atenção básica do SUS, essa parteira vai estimular aquela mulher a dizer a importância e até marcar as consultas e os exames básicos que um protocolo mínimo do pré-natal precisa que nossas mulheres façam com qualidade. Todo ano no Brasil são realizados pelo menos 38 mil partos domiciliares. Muitas vezes essas mulheres enfrentam extremas dificuldades em áreas remotas do país. Só nas regiões norte e nordeste são cerca de 60 mil parteiras. Em lugares distantes, as parteiras por vezes tiram dinheiro do próprio bolso para garantir o atendimento e ajudar a família. Comunidades agrícolas, ribeirinhas, quilombolas e indígenas dependem desse trabalho. E na hora que acontece um parto, elas são chamadas, às vezes até na roça, qualquer trabalho que elas estejam fazendo. E elas vão se deslocam até o local onde está essa grávida e lá elas vão permanecer. A data, a quantia dos dias que for preciso. Quem define o momento do nascimento é o bebê. Então o bebê que por alguma circunstância ele deflagra o trabalho de parto e é uma sinalização de que ele está pronto para respirar. E respirar não é algo simples para o bebê. A Procuradoria da Mulher do Senado defende a valorização dessas mulheres e do parto humanizado no país. À espera do primeiro filho, Maria Verônica integra o grupo de gestantes da Câmara dos Deputados. Ela participou da discussão sobre o tema no projeto Quintas Femininas. Eu acho que é muito importante esses eventos, esses cursos, até para a gente ganhar mais informações, para a gente estar mais preparada para o nosso parto, para a gente poder decidir qual é a melhor forma, qual parto eu vou querer ter. Se é uma cesárea, se é um parto normal, se é um parto humanizado, se eu vou querer intervenção médica. Até na hora do parto, se o médico for fazer qualquer procedimento no meu corpo, eu tenho o poder de decidir, falar, eu não quero ou eu quero que o senhor faça esse procedimento. Nós aproveitamos o mês de maio, a Organização Mundial da Saúde criou, no 5 de maio, o Dia Internacional da Parteira Tradicional. Trazemos ao debate um assunto tão importante para a saúde da mulher, a humanização do parto. Bom, gente, acabou o nosso programa, eu estou aqui não só para me despedir, para agradecer a audiência de todas, a audiência de todos, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela colaboração que vocês têm dado ao nosso programa através da internet, obrigado pelas críticas também. Então, agradeço a todos pela audiência e convido desde já para que semana que vem estejamos juntos novamente, aqui no AmazonSat, no programa Conexão Brasília. Um beijo no coração e fiquem com Deus.